Música Bem-vindo de volta ao Visual na TV e eu recebo agora a nutricionista funcional Priscila Francisquini. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Fran. Obrigada novamente pelo convite. Imagina, a gente vai falar hoje de alimentos antioxidantes. Aqueles alimentos que fazem bem para a saúde, mas que o pessoal tem comentado muito porque emagrece. Realmente, né Pri? Essa é a onda do momento. Nossa, hoje em questão de antioxidante, os mais comentados, as mais comentadas são as frutas vermelhas, os berries. Hoje é o que eu trouxe para a gente comentar, tem se falado muito deles em relação ao emagrecimento. Eles têm uma ação realmente nessa parte, mas também inúmeras outras funções maravilhosas para o nosso corpo. Mas são considerados alimentos light? Fran, assim, essas frutas que eu trouxe, o goji, o cranberry e o blueberry, eles têm um índice glicêmico mais baixo. O que significa isso? A liberação do açúcar dessas frutas, a frutose, ela não ocorre de forma tão rápida na corrente sanguínea. Então, em relação à questão de calorias, né? São frutas seguras para a gente consumir, porque elas melhoram a ação da insulina, que hoje é o segredo das dietas. A gente controlar essa velocidade com que o açúcar cai na corrente sanguínea. Se esse açúcar cai muito rápido na corrente sanguínea, seja de qualquer... Engorda mais rápido. Engorda mais rápido, forma a gordura mais rápido. Essas frutas, elas são frutas seguras desde para um diabético consumir, por ter esse controle dessa liberação desse açúcar na corrente. Porque elas têm muita fibra, né? Por exemplo, o blueberry é riquíssimo em fibra. O goji, tá? Então, eles dão uma segurada nessa liberação do açúcar. Se você acompanhar aí essas blogueiras, esse pessoal que tá na fama mesmo, você sempre vai ver frutinhas vermelhas. A preferência é in natura, mas como a gente mora numa região que não é muito propícia a conseguir essas frutas, pode ser elas assim, desidratadas, como você trouxe algumas? No Brasil, o cranberry, por exemplo, a fruta in natura é difícil de encontrar. Mas a gente encontra ela na forma desidratada, né? Então, você consumir uma, duas colheres de sopa por dia no lanche da manhã ou da tarde, ou até mesmo usar num suco, ou existe o próprio suco do cranberry. Então, o goji é uma fruta também que, in natura, a gente não acha tão fácil, tá? Mas desidratado encontra, que é uma ótima forma de consumo. Existem também alguns sucos à base do goji berry, sucos solúveis, tá? Existe o goji berry em cápsula, mas a melhor forma, ele assim, desidratado, é uma, né? É melhor que em cápsula. É melhor que em cápsula, é uma boa opção. Então, vamos começar falando de cada um agora específico, realmente, o que eles têm a acrescentar na nossa saúde, como eles podem nos ajudar e também como que eu posso consumir. Vamos começar com o goji? Vamos, que é o mais especial de todos que estão aqui. O preferido, o mais comentado, eu acho, agora, no momento. É o mais comentado. O goji, realmente, ele tem, né, tem se falado muito em relação ao emagrecimento. Porque 100 gramas, mais ou menos, fora dele, tem 2,5 gramas de vitamina C. Então, é muita vitamina C, tá? Então, a vitamina C, numa certa quantidade, ela tem ação na quebra de gordura. Ela acaba promovendo quebra de gordura. Uma certa, essa certa quantidade deve ser o que todo mundo está se perguntando no momento, agora. Pri, quanto seria? Normalmente, eu indico 2 colheres de sopa ao dia de goji berry. Você comer, ou que nem eu falei, com castanhas, amêndoas, ou incluindo um iogurte. Pode pôr no iogurte. Pode, pode. Tem uma vitamina até do goji com leite de vegetais, leite de arroz, de amêndoas que eu gosto muito, que dá muita saciedade. Então, incluindo no dia a dia. É muito fácil incluir o goji berry no dia a dia. Uma outra coisa que eu gosto muito do goji é a questão de aminoácidos. Ele tem mais de 19 aminoácidos. Então, isso é muito interessante. Além de tudo, entre esses 19 aminoácidos, ele tem aquele triptofano, que ajuda a produzir a serotonina. Que dá prazer. Que dá prazer, exatamente. Que na dieta, vamos confessar, que a gente perde um pouquinho o prazer, assim, né? Inicialmente, né? Depois você recupera. Depois você recupera. Mas o triptofano, então, nessa ação dele formar a serotonina, a gente regula o apetite. Vontade de comer doce, que muita gente tem esse descontrole em relação ao doce, ao prazer, ao bem-estar. Então, ele melhora muito a disposição, vitalidade. Até a questão de libido, o goji berry tem uma ação. O goji, por exemplo, quem tem histórico de que teve, passou por hepatite B ou tá em tratamento, ele tem uma ação protetora no fígado, tá? Ele ajuda na recuperação do fígado. Tem germânio, que é um fitonutriente, às vezes até difícil de encontrar em alimentos, que tem uma ação anticancerígena muito poderosa, tá? Ele melhora muito a elasticidade da pele por ter uma ação com colágeno, né? E toda a vitamina C que ele tem. Então, é um alimento praticamente completo. Outro que você trouxe é o cranberry. Também outro. É, também da família dos berries, né? O cranberry, já no século passado, há muito tempo, ele é usado para tratamento de doenças, né? Do trato urinário, doenças renais. Então, sempre ligado às infecções urinárias, onde, principalmente mulher, muitas vezes tem muita infecção urinária de repetição. Então, ele tem uma ação protetora em infecções do intestino, por exemplo, tá? Ele ajuda muito a diminuir a inflamação dos vasos sanguíneos. Então, impedir o depósito de gordura nos vasos sanguíneos. Quem tem genética ali, né? Que contribui para doenças do coração, doenças cardíacas, tá? Ele tem essa ação, tanto que quem usa anticoagulante tem que cuidar com o uso do cranberry, a quantidade. Não é que não pode usar, mas tem que cuidar com o uso, tá? Tem que ter uma orientação. Tem que ter uma orientação. Ele protege contra a cáries. Tem uma proteção contra o sol, os raios. Os raios. Isso. Então, ele é muito saudável. Mais uma, só uma contraindicação. Quem tem problema em relação de cálculos renais, também não pode consumir muito, tá? Tem que tomar um cuidado. Tem que tomar um cuidado. Mas a principal função dele é nessa questão da infecção urinária. Então, ele vai impedir ali que a bactéria se fixe na camada, né? Das vias urinárias, que é uma ação já maravilhosa, né? E ele também, a gente pode usar tanto suco que eu trouxe ali. Você trouxe o suco já prontinho. Isso. Já prontinho. Que a gente encontra em supermercados, tudo para comprar. Você pode tomar um suco pela manhã e um suco à tarde, tá? E o cranberry também é indicação já de uma colher a duas colheres de sopa por dia. Também já tem os seus benefícios. Você consegue, né? Obter esses benefícios que eu falei. Outro alimento também que você trouxe, Pri, que é importante é o blueberry. Também mais um berry aí para a nossa coleção de hoje. A gente vai comentar hoje. O blueberry ou mirtilo, né? Como é conhecido também. Essa corzinha dele, roxo, um azul escuro, se dá por um antioxidante chamado antocianina, tá? Então, o que que faz? Além de ele ter todo um papel de evitar o envelhecimento precoce das células, e não é só de questão de pele, mas dos órgãos mesmo, ela tem uma ação muito legal contra a celulite. Então, quem se incomoda, né? Nossa, nem uma mulher se incomoda, Pri. A mulher que tem celulite. Pois é, né? É uma preocupação que incomoda a gente, né? A antocianina do blueberry, juntamente com a vitamina C dele, faz toda uma ação no colágeno da nossa pele, tá? Deixa ele mais firme, então também melhora a elasticidade, e tem uma ação diminuindo a celulite. Quanto que dá para consumir? Quanto? O blueberry também, em torno de 100 gramas por dia, sem nenhum problema. Então, dá em torno até de 4 colheres de sopa, tranquilo, tá? É uma fruta muito segura para o diabético utilizar, justamente porque ele tem esse índice glicêmico baixo, ele tem pouco açúcar também. Eu te faço agora uma pergunta até, mas de amigas que comentaram, que pediram e tudo o assunto. Essa questão do Golgi que compra em cápsula, o pessoal acha que por ser em cápsula, ser quase como se fosse um remédio que você ingere um por dia, tem um tempo determinado para você tomar. Mas não seria o caso, né, Pri? Não, o Golgi não. Seria um alimento que você vai colocar aí para a vida toda. Sim, porque ele tem tantos benefícios, ele não vai trazer nada, entende, de efeitos colaterais, como alguns medicamentos causam. E também não vai fazer aquele milagre que você acha assim, aí ingerir duas cartelinhas ou caixinhas, né? Eu vou tomar 10 cápsulas hoje do Golgi para ver. O que é importante a gente falar sempre, que, claro, o que é bom para um nem sempre é bom, né? Para o outro. Exatamente. Então, avalie, se consumir, sentir alguma reação, pare, porque existe uma sensibilidade, existe uma individualidade bioquímica, né? Nós somos únicos, você é única, eu sou única. Então, avalie, mas ele não traz malefícios, não é para trazer, tá bom? Isso é o mais importante. Isso. Bom, gente, esclarecendo algumas dúvidas, aí a gente vai trazer mais. A Pri aí sempre para falar sobre alimentos. Gente, eu indico, já emagreci oito quilos com ela, gente. Olha só o que é tudo. Disciplinada. Mas já emagreci oito. Vou pedir para você deixar teu telefone, Pri, para o pessoal que gostou, se interessou, que quer saber mais sobre esses produtos. E também que conversar com você, fazer, claro, como sempre a gente diz, é individual. A minha é para mim, a sua é para você. Então, cada um independente. Cada um é o único, verdade. Bom, eu atendo na Clínica Santa Fé, né? O telefone de lá é 362-326-73. Hoje uma coisa, até um meio que muita gente me procura é pelo próprio Facebook, né? Então, é a Priscila Franceschini, onde a gente acaba sempre conversando e eu tirando dúvidas. Mas tem tanta coisa para a gente sempre conversar. Vários alimentos. Mas essas frutinhas realmente são especiais. Eu espero que muitas pessoas coloquem no seu dia a dia para começar a receber todos esses benefícios. Realmente, além de fazer bem para a saúde, faz bem para emagrecer, faz bem para a saúde. Olha quanta coisa a gente descobriu hoje. Logo, logo eu trago a Pri aqui para falar de outros assuntos, outros alimentos. Se você tem alguma sugestão também, quer saber de algo específico, quer tirar essa dúvida com a Pri, é fran.visualnatv.com.br. A gente traz ela aqui e tira todas as dúvidas. Muito obrigada, Pri. Obrigada, Fred. Coração, obrigada mais uma vez pelo convite. Adoro estar aqui. É muito bom conversar com você. Imagina, a gente que gosta de tirar todas essas dúvidas, saber de alimentos que fazem bem para a nossa saúde. Bom, gente, por hoje eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto. Um programa cheio, cheio de novidades, como sempre. Fica com Deus. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Obrigado.